Agora nós vamos abordar a progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados, tá? O que a gente estudou na progressão dos crimes comuns é bastante relevante até para a gente poder seguir o mesmo raciocínio, principalmente em relação aos casos de lacuna, mas eu já adianto para vocês que a progressão dos crimes hediondos ou equiparados é um tema ainda mais importante até do que a progressão dos crimes comuns, tá bom? Então a chance de cair em prova aí está altíssima, tá bom? Vamos lá no nosso slide, portanto. Vejam que nós estamos ainda em execução da pena privativa de liberdade, ainda vamos continuar por algumas pílulas nesse tema que se repete em todos os pontos do direito de execução penal, tá? E agora mais especificamente vamos tratar então da progressão nos crimes hediondos ou equiparados. Para isso, novamente, precisamos saber como era o regramento anterior à lei anticrime. E aí a gente tinha duas frações no caso de crimes hediondos ou equiparados, tá? O requisito temporal para a progressão dos crimes hediondos ou equiparados era de dois quintos no caso de primário e três quintos no caso de reincidente. E esse reincidente, a jurisprudência se pacificou no sentido que era o reincidente genérico, tá? Não importa se a condenação anterior geradora da reincidência era por um crime comum ou por um crime hediondo ou equiparado, se aquele apenado era um apenado reincidente, na execução por um crime hediondo ou equiparado, a fração aplicável seria a fração de três quintos. Observação, essas frações mais gravosas do que a fração de um sexto eram aplicáveis aos fatos praticados após 29 de março de 2007, que foi quando entrou em vigor a lei 11.464 de 2007, que alterou a redação do artigo 2º, parágrafo 2º da lei 8.072 de 90, para deixar então de prever o regime integralmente fechado e passar a prever o regime inicialmente fechado por crimes hediondos e equiparados, entre parênteses. Regime inicialmente fechado esse já declarado inconstitucional pelo STF em sede de controle de condicionalidade difuso, fecha parênteses, então essa lei, ao deixar de prever o regime integralmente fechado, passou a condicionar a progressão dos crimes hediondos ou equiparados a essas frações qualificadas, que seria de dois quintos para o primário e de três quintos para o reincidente, sendo que para a aplicação da fração de três quintos não precisava ser uma reincidência específica em crime hediondo e equiparado, não. Qualquer reincidência, ainda que a condenação anterior geradora da reincidência fosse por mero crime comum. Observação, novamente, no caso da progressão da mulher gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, a gente teve, a partir da lei 13.769 de 2018, a inserção desse parágrafo terceiro, prevendo, então, essa hipótese de progressão especial mediante o cumprimento de simplesmente um oitavo da pena. E essa progressão especial com o cumprimento de um oitavo se aplicava, inclusive, no caso de crime hediondo e equiparado, tá? E essa ressalva foi realizada de forma expressa pela lei 13.769 por meio da alteração da redação do hoje revogado artigo 2º, parágrafo 2º da lei de crimes hediondos. Então, vejam, essa ressalva da progressão especial também se aplica aos crimes hediondos ou equiparados, tá? Então, no caso, a gente tem duas frações com a ressalva da progressão especial de um oitavo que se aplica tanto a crime comum quanto a crime hediondo ou equiparado. E aí, como ficou o regramento atual? Novamente, a gente pode perceber que o legislador trouxe quatro percentuais distintos no caso da progressão de regime dos crimes hediondos ou equiparados. Aqui, quais foram os critérios que orientam que o legislador se valeu para adotar o percentual imposto para cumprimento de pena para a proibição dos crimes hediondos ou equiparados? Primeiro, se o crime hediondo ou equiparado foi com ou sem resultado morte. Essa questão da existência do resultado morte ou não passou a ser um critério utilizado pelo legislador também para determinar o requisito temporal para a progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados. Isso além da questão da primariedade ou reincidência. Sendo que, óbvio, já adianto, reincidência é essa específica. Mas vamos por partes. Inciso 5, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado sendo primário. Então, vejam, qual era a fração exigida para a progressão de regime no caso de condenado por crime hediondo ou equiparado e primário? A gente já viu, fração de dois quintos. Esse percentual de 40%, ele corresponde exatamente à fração de dois quintos. Sendo assim, em relação a esse inciso 5, nada mudou. Não há que inovar se o legis em melhos ou inovar se o legis em pédios. Essa hipótese do inciso 5, imaginem, a pessoa que está cumprindo pena por um crime de tráfico de drogas, artigo 33 caput, sendo primário. Não importa se o fato foi praticado antes ou depois da lei anticrime. A progressão de regime, nesse caso, é mediante o movimento de dois quintos, que corresponde a 40%. Ok? Segunda hipótese. Se eu estiver diante de primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, mas se for com resultado morte, aí o percentual deixa de ser 40%, correspondente à fração de dois quintos, e passa-se a exigir um percentual de 50% de cumprimento da pena. Imaginem o sujeito que é condenado por um crime de feminicídio, tá? Vejam que o crime de feminicídio, que é uma modalidade de homicídio qualificado, ele era hediondo antes do pacote, continuou sendo hediondo depois do pacote. Ocorre que, se o fato tiver sido praticado, se o crime de feminicídio tiver sido praticado antes do pacote anticrime, ainda que a condenação seja posterior à lei 13.964, tá? Mas se o fato foi cometido antes da vigência da lei 13.964 de 2019, pergunto a vocês qual é a fração ou o percentual para a progressão de regime nesse caso? Nesse caso, a progressão de regime vai continuar sendo regida por aquela fração de dois quintos, uma vez que a exigência de cumprimento de metade da pena, no caso de crime hediondo equiparado com o resultado morte sendo o apenado primário, importa em novácio, legis e impégios. Havendo novácio, legis e impégios, essa alteração vai ser irretroativa. Aplica-se aqui o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, tá? Sendo assim, a lei anterior, no ponto, que exigia o cumprimento de dois quintos da pena, ou seja, apenas 40%, ela vai ter uma eficácia ultrativa nesse caso de crime hediondo equiparado com o resultado morte e apenado primário, tá? Então, no inciso 5, nada mudou. No inciso 6, anotem aí, novácio, legis e impégios, ok? Inciso 7, 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Vejam que 60% corresponde à fração de três quintos. Mas aí eu pergunto a vocês, e esse é o ponto mais importante, tá? Pergunto a vocês, esse inciso 7 aqui, ele corresponde exatamente à hipótese da lei anterior? Não, porque a lei anterior previa essa fração de três quintos para o reincidente genérico. Ele poderia ter uma condenação anterior por crime comum ou por crime hediondo equiparado. Se ele fosse reincidente, não importa. A execução da condenação pelo crime hediondo equiparado, no caso de apenado reincidente, era regida pela fração de três quintos. Ocorre que agora a fração de três quintos, que corresponde a 60% da pena, só se aplica no caso do apenado reincidente na prática de crime hediondo equiparado. O que significa o reincidente na prática de crime hediondo equiparado? Aqui o legislador podia ter falado o seguinte, 60% da pena, né? Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo equiparado, vírgula, se for reincidente. Ok. Nesse caso a gente teria aí uma reprodução da regra anterior. Mas não. A redação é se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Sendo assim, pessoal, reincidência específica. O crime anterior gerador da reincidência também deve ser hediondo equiparado para que se aplique a fração de 60%, o percentual de 60%, que corresponde à fração de três quintos. Se ele não for reincidente específico em crime hediondo equiparado, eu não estou diante da hipótese do inciso 7. Da mesma forma, lá no inciso 8, 70% do cumprimento da pena, se o apenado for reincidente, em crime hediondo equiparado com resultado morte. Então 70% só vai se aplicar se eu estiver diante da execução de uma condenação por crime hediondo equiparado com resultado morte e o fato anterior gerador da reincidência também se tratar de crime hediondo equiparado com resultado morte. Então eu estou executando um crime, é a condenação por um crime de feminicídio e ele é reincidente por força de uma extorsão mediante sequestro com resultado morte. Tá ok? Vejam, portanto, que nós novamente vamos estar diante de lacuna legislativa no caso do reincidente genérico. E esse vai ser exatamente o tema que nós vamos abordar na próxima pílula. Bom pessoal, prosseguindo então na análise da progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados, vamos voltar para o nosso slide e vejam, como nós dissemos na aula anterior, a reincidência a que alude o legislador do pacote de crime é uma reincidência específica, ao passo que antes da lei 13.964 de 2019 a fração de 3 quintos se aplicava à progressão dos crimes hediondos ou equiparados no caso de uma reincidência genérica. Então, o tema é muito importante e, diante disso, eu fiz essa esquematização aqui no próximo slide para vocês, tá? Então, na redação anterior, a fração de 3 quintos, ou seja, 60% de cumprimento da pena se aplicava à condenação por crime hediondo ou equiparado quando o réu fosse condenado reincidente genérico. E aí, o que significa que o reincidente genérico, né? A condenação anterior geradora da reincidência poderia ser por crime comum, hediondo ou equiparado, não importa. Independentemente de se tratar de reincidência específica ou não, o apenado, cumprindo pena por um crime hediondo ou equiparado, somente progrediria de regime mediante o cumprimento da fração de 3 quintos da pena. Já com a lei anticrime, os percentuais mais gravosos dos incisos 7 e 8 passam a exigir reincidência específica. E o que significa aqui reincidência específica? Nós vimos que, em relação aos crimes comuns, exige-se, para aplicação das frações mais gravosas, ora uma reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ora uma reincidência específica em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, o legislador, quando está prevendo o percentual de 60% e 70%, ele destina esses percentuais mais gravosos ao reincidente específico. E assim devemos considerar aquele cuja condenação anterior geradora da reincidência se dê também por um crime hediondo ou equiparado. E aí é que, a partir daí, nós temos a grande conclusão que tem grande chance de cair na prova. Vejam, se hoje esses percentuais mais gravosos de 60% e 70% estão condicionados a uma reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, ao passo que, na legislação anterior ao pacote, o legislador se satisfazia com uma reincidência genérica, é forçoso reconhecer que estamos diante de novácio legis em mélios, ou seja, uma alteração legislativa mais favorável em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado, quando for reincidente em razão de condenação anterior por crime comum. Por quê? Porque, vejam, essa é uma hipótese de lacuna legislativa. O reincidente genérico, ou seja, aquele que está cumprindo pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência seja oriunda de uma condenação por crime comum, ele não está contemplado nos referidos incisos do artigo 112, nos incisos 5 a 8. Então, da mesma forma que acontecia na progressão dos crimes comuns, a gente tem que o legislador previu os percentuais aplicáveis ao primário e previu os percentuais aplicáveis ao reincidente específico. Já no caso do reincidente não específico, ou seja, no caso em que a condenação geradora da reincidência seja por mero crime comum, nós não temos previsão específica dessa hipótese. Sendo assim, é de rigor a aplicação da analogia em Bonaparte, ou seja, a gente vai aplicar ao reincidente não específico, ou seja, aquele que está cumprindo pena por um crime hediondo ou equiparado e é reincidência por força da prática anterior de um crime comum, a ele serão aplicados os percentuais relativos ao primário. Ou seja, se eu estiver diante da execução de uma condenação por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, sendo o apenado um reincidente não específico, aplica-se a fração de 40%. Por sua vez, se eu estiver diante da execução por um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, como, por exemplo, o feminicídio, e ele for um reincidente em virtude de uma condenação anterior por crime comum, por exemplo, por um crime de roubo simples, Nesse caso, o percentual de cumprimento de pena para progredir de regime em relação ao feminicídio será de 50%. E tanto na primeira hipótese do crime hediondo ou equiparado sem resultado morte quanto na segunda hipótese do com resultado morte, nós temos novácio, ledes e melhos. Isso porque, no regramento anterior, a fração de progressão de regime, nesse caso do reincidente não específico, seria de 3 quintos, ou seja, 60%. E agora, diante da omissão legislativa quanto a essa hipótese do reincidente não específico, nós vamos aplicar por analogia em bonaparte os percentuais previstos para o primário, tá? Por isso, nesse ponto, em relação àquele que está cumprindo pena por um crime hediondo ou equiparado, mas que é reincidente em razão de uma condenação anterior por mero crime comum, eu vou ter novácio, ledes e melhos. Então, caiu na tua prova, tá? Uma pessoa que está cumprindo pena por feminicídio, tá? Feminicídio é um ponto quente para a prova da defensoria. Está cumprindo pena por feminicídio. Esse crime foi praticado antes da vigência do pacote anticrime. E ele é reincidente em razão de uma condenação anterior por um crime de roubo simples, por um crime de furto, por um crime de estelionato, enfim. Ele é reincidente em razão da prática anterior por um mero crime comum. Nesse caso, deve-se requerer ao juiz dar a execução a retificação dos cálculos, em especial dos cálculos para progressão de regime, de forma que a progressão vai deixar de ser calculada com base na fração de 3 quintos e passar a ser calculada com base no percentual de 40%, se for crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, tá? Como, por exemplo, um estupro de vulnerável, ou ele vai se aplicar aí, um percentual de 50%, se for um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, como nesse exemplo do feminicídio, ok? Então, aqui eu fiz um resuminho, tá? Para ficar bem claro para vocês. Vejam que essas duas primeiras hipóteses não são hipóteses de lacuna. É só para vocês ficarem atentos. Vejam só, se eu estou executando uma condenação por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, e esse apenado é reincidente por conta de uma condenação definitiva por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, eu estou diante de um apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, certo? Nos estritos termos, tá? Do inciso 7. Sendo assim, o percentual de cumprimento de pena para a progressão aqui é de 60%. Do mesmo modo, se eu estou cumprindo pena, se o sujeito está cumprindo pena por um crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, e ele é reincidente em razão de uma condenação por crime anterior sem resultado morte. Notem, nesse caso, ele é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, tal qual prevê o inciso 7. Então, aqui, a fração ou o percentual para a progressão de regime será de 60%. Em relação a essas duas hipóteses, nada mudou, tá? O percentual de 70% vai se aplicar em qual hipótese específica? E aí, nesse caso, estamos diante de novácio, legis e impédios. Bom, o percentual de 70% está condicionado ao reincidente em crime hediondo ou equiparado com o resultado morte. Então, é aquele que está cumprindo pena por um feminicídio, mas é reincidente em razão de uma condenação anterior por um sequestro, por uma extorsão mediante sequestro com resultado morte, tá? Então, essa hipótese do inciso 8 se destina a essas hipóteses, em que o crime hediondo ou equiparado com o resultado morte e a condenação anterior geradora da residência também tem o resultado morte. Nesse caso, novácio, legis e impédios não vai retroagir, tá? Esse percentual de 70% só se aplica aos fatos praticados após a vigência do pacote anticrime. E aí, os casos de novácio, legis e impédios, que aqui vocês podem botar de rosa no caderno de vocês, coloquem de verde, coloquem de amarelo fluorescente, tá? Porque essa é a minha aposta, minha maior aposta no tema progressão de regime de crimes hediondos equiparados. Para mim, né, fica evidente que a alteração mais relevante é exatamente aquela que foi mais favorável, aquela que importa em novácio, legis e impédios, tá? Então, se recordem dessa regra, tá? No caso desse reincidente não específico, ou seja, aquele que está cumprindo pena por crime hediondo equiparado com ou sem resultado morte e a condenação geradora da reincidência por mero crime comum, nesse caso, nesses dois casos, né, na verdade, nós estamos diante de novácio, legis e impédios. E aí, se a execução for em relação a um crime hediondo equiparado sem resultado morte, eu vou aplicar o percentual do primário, 40%. Se for com resultado morte, o percentual do primário também, 50%. Em ambos os casos, a alteração legislativa é mais favorável. Em ambos os casos, eu estou diante de novácio, legis e impédios, tá legal? Bom, nós vamos, então, fechar essa pílula e, na próxima pílula, a gente vai trazer um informativo recente do STJ sobre esse tema e vamos terminar de abordar, então, a progressão de regime nos crimes hediondos equiparados. Bom, importante, pessoal, para a gente fechar a progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados, é muito importante a gente destacar que tanto quinta quanto sexta turmas do STJ já encamparam o entendimento que também é pacífico na doutrina, no sentido de que, com a alteração da lei anticrime, essa reincidência nos crimes hediondos ou equiparados, que gera um percentual de 60% ou até mesmo de 70%, é uma reincidência específica em crime hediondo equiparado. Sendo certo que, para o percentual de 70%, tem que ser uma reincidência específica em crime hediondo equiparado com o resultado morte, tá? Portanto, vejam, eu trouxe para vocês aqui dois julgados que vão ilustrar muito bem essas duas hipóteses de novácio-leges e emélios que foram reconhecidas já por ambas as turmas do STJ. Então, a chance de cair isso na prova é muito grande, né? Primeiro, porque são hipóteses de novácio-leges e emélios, trazidas pelo pacote anticrime, tá? Segundo, porque a repercussão na execução penal dessas hipóteses de novácio-leges e emélios é bastante significativa, tá? Ao contrário daquele inciso 1 que tem uma repercussão mais tímida, tá bom? E terceiro ponto, porque já saiu até mesmo o informativo do STJ, porque já está pacificado em ambas as turmas do STJ, sendo assim, não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de suscitar uma anulação de uma questão dessa, né? Que já está pacífica, ok? Então, vejam, esse julgado aqui da sexta turma do STJ foi um caso, tá? Em que o sujeito cumpria pena por um crime hediondo aqui parado, sem resultado morte, e ele era reincidente por força de uma condenação anterior por mero crime comum. Exemplo, tá? Anotem aqui nesse slide 7. Exemplo, o sujeito está cumprindo pena pelo crime de tráfico do 33 CAPT e é reincidente por força de uma condenação anterior por um tráfico privilegiado. Apesar dele ter, estar cumprindo pena por um crime de tráfico e ser reincidente por conta de um tráfico, ele não é reincidente específico. Por quê? Porque ele não é reincidente específico em crime hediondo aqui parado. O 33 CAPT é equiparado hediondo, mas o 33 parágrafo 4, que é o tráfico privilegiado, é crime comum. Sendo assim, sendo ele um reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado, a hipótese é de lacuna legislativa a atrair, por analogia em Bonaparte, o percentual de 40% de cumprimento de pena em relação à execução desse crime hediondo ou equiparado sem resultado morte. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma alteração legislativa mais favorável, porque pela lei anterior se aplicava a fração de 3 quintos, que corresponde ao percentual de 60%, e, portanto, essa alteração vai se aplicar mesmo aos fatos praticados antes da entrada em vigor do pacote anticrime, tá? O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Por sua vez, no informativo 681 do STJ, saiu uma decisão também do sexta turma do STJ, em que o sujeito estava cumprindo pena por um crime hediondo equiparado com resultado morte, por exemplo, estava cumprindo pena por um feminicídio, por exemplo, estava cumprindo pena por uma extorsão mediante sequestro com resultado morte, tá? E aí, o que acontece? Ele era reincidente não específico por força de uma condenação anterior por um crime comum. Imaginem vocês que o crime anterior gerador da reincidência foi um homicídio qualificado, privilegiado, por exemplo, né? Vejam que, novamente, apesar de eu estar diante de artigo 121 em artigo 121, ele é um reincidente não específico, porque o feminicídio é crime hediondo, é uma modalidade de homicídio qualificado, mas a condenação geradora da reincidência, ao se referir a um homicídio qualificado privilegiado, possui natureza comum. E aí, nesse caso, a progressão de regime em relação ao feminicídio, a progressão de regime em relação ao crime hediondo equiparado com o resultado morte, sendo apenado um incidente não específico, será mediante o cumprimento de 50% da pena, novácio, legis e melis, já que na lei anterior ele iria progredir de regime com o cumprimento de 3 quintos da pena, tá? Sendo assim, né, nós vamos ter a aplicação retroativa dessa hipótese de novácio, legis e melis, né, mesmo aos fatos praticados antes da vigência da lei anticrime. Por fim, a ressalva que se faz a progressão especial do artigo 112, parágrafo 3º, ela continua aplicável, porque, vejam pessoal, houve a revogação do artigo 2º, parágrafo 2º da lei de crimes hediondos, que ressalvava expressamente a aplicação da progressão especial de 1 oitavo, mesmo no caso de crimes hediondos equiparados, desde que previsto os requisitos do 112, parágrafo 3º. Ocorre que, a despeito da revogação desse dispositivo, não há que se falar que foi vedada a progressão de regime das mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência no caso de crime hediondo equiparado. Não foi inserida nenhuma vedação nesse sentido. O legislador do pacote anticrime simplesmente revogou o artigo 2º, parágrafo 2º, porque disciplinou por inteiro o Instituto da Progressão de Regime no artigo 112. O 112, parágrafo 3º, continua vigorando exatamente com a mesma redação que existia antes da lei anticrime. E nesses requisitos do 112, parágrafo 2º, não há nenhuma vedação à sua aplicação no caso da prática de crime hediondo equiparado. Sendo assim, foi editado um enunciado interpretativo da DP de Minas, mas que é bastante preciso, no sentido de que, apesar da revogação do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, a progressão de regime das mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência deverá seguir essa regra da progressão especial do artigo 112, parágrafo 3º, ou seja, a progressão de regime, mesmo no caso de condenada por crime hediondo ou equiparado, vai se dar mediante o cumprimento de um oitavo da pena, desde que, quais são os demais requisitos, desde que o crime não envolva violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o crime não tenha sido cometido contra seu próprio filho ou dependente, desde que ela seja primária e tenha bom comportamento carcerário, e desde que não tenha integrado organização criminosa. Com relação a esse requisito, algumas decisões judiciais afastam a aplicação dessa progressão especial mediante o cumprimento de um oitavo da pena, quando, por exemplo, existe uma condenação pelo crime de associação para o tráfico. Ocorre que o crime de organização criminosa pessoal, ele está especificamente previsto na Lei de Organização Criminosa. Lá na Lei nº 12.850, de 2013, nós temos o crime de organização criminosa e temos, inclusive, a conceituação do que é uma organização criminosa. Sendo assim, pelo princípio da legalidade penal, eu vou ter que interpretar esse dispositivo exatamente nos termos da Lei nº 12.850. Por isso, eu destaquei esse informativo bastante relevante também da 6ª turma do STJ, informativo recente, nº 6.7.8, em que o STJ decidiu que esse requisito de não ter integrado organização criminosa para a progressão especial mediante o cumprimento de um oitavo da pena deve ser interpretado de acordo com a definição de organização criminosa da respectiva lei. Então, ah, mas ela teve envolvimento com associação criminosa, ah, ela teve um envolvimento com associação para o tráfico, não importa. Organização criminosa possui uma definição específica lá na Lei nº 12.850, tá? Sendo assim, no caso de crimes hediondos ou equiparados, o melhor entendimento realmente é no sentido de que o 112, parágrafo 3º, continua se aplicando a essas hipóteses, tá? E aí, nesse sentido, temos esse enunciado interpretativo e a questão pode ser perfeitamente cobrada numa prova objetiva. Imaginem que tem uma assertiva dizendo que foi vedada a progressão especial do 112, parágrafo 3º, para as condenadas por crimes hediondos ou equiparados. Tá errado. Como eu mostrei para vocês, não há nenhuma vedação nesse sentido, tá bom? Então, não há como se concluir por essa vedação sem que haja uma determinação expressa nesse sentido sobre pena de ofensa ao princípio da legalidade penal. Tá ok? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto